Fala galera do YouTube, feliz ano novo galera, é isso daí, primeiro vídeo de 2020, gostaria de desejar do fundo do meu coração tudo de bom para vocês nesse ano, um ano de realizações, um ano de felicidade, muito videogame, muita coisa boa para nós, esse ano está recheado de jogo bom na galera, então o bolso vai doer, mas a alegria na hora de jogar vai valer a pena, eu tenho certeza disso, quero também aproveitar o vídeo para agradecer muito o apoio que recebi de vocês no ano de 2019, foi o ano que o canal cresceu um pouquinho, a gente ainda é pequenininho, mas com a ajuda de vocês, de grãozinho em grãozinho, a gente vai subindo, valeu, muito obrigado mesmo, de coração galera. Vamos lá, primeiro vídeo, Dark Souls 3 galera, um dos jogos que mora no coração do tio de vocês, do tio Vader, é isso daí, vou mostrar para vocês hoje um glitchzinho que é atual, estamos gravando em 2020, obviamente, com todas as atualizações de Dark Souls 3, ok? Tem bastante gente fazendo live, está viralizando um pouco esse glitch agora, não é criação minha, tá? Antes que venham falar que eu copiei, eu estou fazendo a versão PTBR desse vídeo que está circulando na gringa, mas a maioria dos caras faz e não explica como faz, né? Tive que dar uma fuçada, muito obrigado ao meu brother Timzão, tá? Que me ajudou aqui, né? Ele deu uma fuçada boa e descobriu como fazer isso daqui, me ajudou com alguns drops, algumas coisas para poder fazer isso aqui ser possível, tá bom? A galera está fazendo isso aí logo no primeiro new game, né? Está vindo um brother lá, está dropando todas as coisas e os caras estão dando um hit kill em boss ali na primeira jornada. Aqui eu estou, vou iniciar a segunda jornada, tá? Vou iniciar o new game mais. Então eu não sei se eu vou conseguir dar o hit kill, mas o importante é mostrar para vocês como o glitch funciona, tá? E vou me divertir para caramba, é lógico. Se vocês estiverem escutando Maritaca cantando aqui, eu não tenho o que fazer, tá galera? As bichas estão voando e estão doidas aqui comemorando 2020, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui como que a gente está. O status do personagem não é importante, tem gente fazendo esse glitch com um personagem do nível 10, tá? Mas o meu personagem é isso que vocês estão vendo aí, tá? É o Ash Slash, é isso daí, do Evil Dead, né? Você é fã de Evil Dead também? Eu sou. Estamos no nível 179, eu estou ali com 99 de força, 20 de destreza, que é o mínimo para poder utilizar a besta de repetição, que é a que a gente consegue com a alma do nosso querido Gaelzinho. Estou com 15 de fé e 15 de conhecimento apenas para utilizar a lágrima de negação, tá? E o restante aí, gente, coloquei um pouquinho de fortitude, apenas porque se der errado na primeira vez, você fica totalmente sem estamina se você tiver pouca estamina no personagem, tá? Então é legal você ter um pouquinho mais para você poder dar um pulinho extra para trás, tá bom? Então, vamos lá. O glitch trata-se de utilizarmos um arco grande dando tiros como se fosse a besta do Gael, como se fosse a besta de repetição. E aí, com o dano das flechas grandes, isso aqui fica um estupro, tá? Eu estou utilizando aqui o anel da lágrima de pedra vermelha, tá? Quando a gente for entrar na boss fight, eu vou utilizar aqui a sede de sangue apenas para drenar o meu HP, né? Deixar ele no crítico, para que o anel da lágrima vermelha tenha a sua utilidade. Afinal, ele aumenta o nosso ataque quando se tem poucos pontos de vida. Estou utilizando aqui também o anel de Flynn para aumentar o nosso ataque pela carga de equipamentos, né? A gente está carregando quase nada, estamos com o personagem pelado, certo? E é basicamente isso daí, tá? Então, antes de entrar numa boss fight, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a sede de sangue, está equipada aqui? Está equipada. Vou pegar a sede de sangue, colocar ela em duas mãos, utilizar a weapon art dela, né? Apertando o L2, no caso eu estou jogando no Playstation 4, logo estou falando o nome dos botões do PS4, beleza? Se você joga em outras plataformas aí, utilize os botões devidos, obviamente. Beleza, chegamos aqui no crítico. Quando eu fizer isso, eu vou tirar aqui a sede de sangue para diminuir o nosso peso e aumentar o dano por causa do anel de Flynn, tá? E aqui eu vou utilizar uma lágrima de negação, né? Quando chegar na boss fight, para não correr nenhum tipo de risco, né? A gente só usa aqui a lagriminha de negação para ter a nossa segunda chance. Beleza. O que é necessário para que o glitch funcione? Tenha equipado na sua mão esquerda qualquer arco pequeno, não precisa estar upado, tá bom? Na sua mão direita tem aqui a besta de repetição, tá? Então, como que ele funciona? Coloquem a besta de repetição em duas mãos apertando o triângulo. Primeiro passo. Segundo passo. Utilizem a weapon art desta arma. Tenham dardos, né, de besta equipados nos slots e tenham os melhores... As melhores flechas de arcos, tá? Já vou mostrar ali o que a gente está usando. Equipadas no slot de arco, tá bom? Aqui vocês vão utilizar a weapon art da besta. Segurem L2, apertem R2. Dá um pulinho para trás. Agora nós vamos trocar a arma. Não precisa ser rápido, tá vendo? Vou pegar aqui a besta de repetição e vou colocar o arco grande de Milhud. Beleza. Agora, aqui é o glitch. Eu vou dar um pulinho para trás, tá? Vou apertar a bolinha e, simultaneamente, vou apertar o L3 para cima, tá? E o L2 junto, segurando tudo. Pulinho, aperto L3 e L2 e seguro os dois, tá bom? Aperto L3 para cima, beleza? Vamos lá. Olha lá. Você pode repetir, tá? Desde que você não ande para nenhum dos lados. Vamos ver se eu não vou errar. De novo. É isso aí. Beleza? É assim que funciona esse glitchzinho. E é assim que a gente vai causar altíssimos danos nos nossos queridos bosses. Beleza, galera? Agora, então, é ir para a diversão. Vou mostrar para vocês aqui apenas que eu estou aqui com a flecha do matador de dragões, né? Essa daqui é excelente, tá? Para esse glitchzinho. Essa flecha aqui é muito boa também. E nos dardos, tanto faz, tá? É só para ativar o glitch mesmo. Beleza? Entendido? Vamos lá, então, brincar? Bora lá. Bora para a parte divertida, então. Vamos passar algum dirzinho aqui. Pode ver o Almin ali no chão? É, morri sim. Morri algumas vezes. Acho que umas 3, 4 vezes. No começo você se embanana um pouco, você troca tudo. Mas, depois você pega o jeito, tá? Então, algum dirzinho aí foi de hitkill. Vocês vão ver agora também o Vordit, que também foi de hitkill. Hitkill não, né? Uma metralhada, vamos dizer, né? Apenas uma saraivada de flechas é o suficiente para poder derrotar a grande maioria dos bosses. Ou, como vocês vão ver, mais para frente, lembrando que isso aqui é New Game+, consequentemente o HP dos bosses é maior. Então, em alguns casos aí a gente precisa de mais saraivadas, né? A galera que está fazendo isso daí, dando hitkill e tudo, é lá no New Game 1. Estão pegando drop, né? O amigo está dropando e eles estão fazendo lá na primeira jornada. Como eu disse, meu amigo Tinzão dropou para mim setezinho de almas. Dropou para mim esse arco do Myhud que eu não tinha nesse char, né? E dropou algumas flechas, tá? Então, ajudou bastante. Mas, se vocês fizerem a primeira jornada normalmente ali, vocês vão ter tudo. Só precisa formar um pouquinho de alma para poder comprar bastante flecha e deixar no inventário. Vejam aí que os vigilantes, não dá para você fazer logo de cara. Você tem que ficar rodeando até que venham olhos vermelhos lá para te ajudar, né? E nessa segunda etapa, ele virou um canguru. Por isso que não deu hitkill. Tá? Porque vocês podem ver aí que ele pulou muito, né? Eu dei um azar danado. Mas, tudo bem. Se tivesse pegado em cheio, teria matado também em duas etapas. Lembrando que é um boss de duas fases. Esse aqui já foi o primeiro que realmente precisou de duas rajadas de flechas. O HP dele é bem grande aqui no New Game+. Tô dizendo o primeiro porque, como eu disse, o Vigilantes, se ele não tivesse virado um filho de canguru, eu teria matado ele em apenas uma metralhada. Mas, infelizmente, não deu. E aqui, o Demonião foi com duas. Esse bichão aqui, todo mundo sabe que ele é chato pra caramba também. Mas aqui a gente tem a grande vantagem da parede invisível, né? E, gente, eu não vou fazer boss rush. Vou terminar aqui no Pontífice, tá? Só para mostrar para vocês realmente como o Glitch funciona. Eu dei essa ruchada aqui só para fazer o vídeo para vocês. Curtiu? Like, maroto e gostoso. Compartilhe o vídeo com seus brothers. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Afinal, o Jaiminho ainda tá de férias e não tá entregando vídeo pra ninguém. Muito obrigado, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau. 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 Tchau.